Fala galera, aqui é o RG30 mais um vídeo pra vocês dessa vez no episódio 20 de Sakura Cardcaptor Vamos ver o que vai rolar aqui, porque o episódio passado foi um episódio diferente, né? Um episódio legal, que eles foram correndo atrás de um livro do porquinho Vamos ver o que vai rolar aqui Na verdade, o episódio passado, a carta não foi uma carta agressiva, né? Ela foi uma carta que só queria, tipo, não ser selada e ir pulando de lá pra cá e tal Eu gosto bastante desse detalhe em Sakura Cardcaptor Porque, assim, nem todas são do mal, nem todas vão causar alguma coisa Nem todas são inimigas Algumas só querem, tipo, ficar de boa Outras querem tentar ajudar, mas acabam não ajudando Igual a carta das pétalas, que foi cair nas pétalas e acabou quase soterrando todo mundo Mas, na verdade, ela só quis ajudar Tipo, mano, eu só quero jogar pétalas pra vocês, pra vocês ficarem felizes e tal Então, assim, eu gosto bastante dessa característica de Sakura Cardcaptor Que nem todas são ruins Nem todas querem causar o mal, a discórdia, o caos, enfim Muito legal isso Vamos ver o que vai rolar aqui Mas, antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React Se vocês me ajudam bastante Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece E, também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, fechou? Sem roação, bora lá, para o React Vai começar o episódio com o Sakura dormindo? Ah, droga Ela já cortou Fica à vontade Vamos, com oollenço Bem, a gente já cortou A gente já cortou A gente já cortou 한�ic euh A gente só cortou NossIVE Viver Afó Sim Vamos ver o que ela vai fazer na obra. Quer ver que ela vai estudar na mesma escola que ela? Transferência no meio da... E vocês que levam isso! Muito obrigada, tchau! Vem vir o mundo na rua! Não, 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 não. Como é que é rápido? Hoje vai chover. Vocês dois vão pra casa de livros, não é? Sim, mas eu vou chegar. Porque cedo vou fazer um prato especial. Especial? Olá! Mano, eu respeito pra caramba o Japão com isso, velho. Eles não tem carro praticamente, a maioria usa bicicleta. Eu acho isso da hora. Tipo, tudo bem que o Japão é o tamanho do meu dedinho, né? Mas é fácil se locomover. Mas eu respeito pra caramba isso. Que bom! Só que por isso tudo aqui, o seu que as notícias não tem um momento. Que notícia! Quando o teste de garota e ele está mandando o tacho da noite, o levou uma ferida surra. Eu ouvi que eu acho que é com um bom desejo e foi uma menina quem bateu nele. Como é isso? O que? Ah! Menina, mas dá! Então provavelmente a menina, ela sabe lutar karate, então... Tcharam! Não, é ele, mas achei que era a menina. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele, ela, ele é... Calma, o professor falou prima. Eu sei que tem esses lanches de... Não, 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 não. E aí? Eu sei que tem esse lanche maravilhoso. Vem, vamos comer juntos. Eu tenho que falar com você. O que foi? O que eu poderia falar comigo? Pronto, agora temos dois tecnicamente protagonistas. Tendo os seus amores. Tendo os seus amores. O que eu quero saber é o que você está fazendo aqui no Japão. Passou muito tempo que você não voltava pra mim e eu fiquei muito triste chorando. Vou ficar aqui até reunir todas as cartas boas. Mas é minha mãe cuidando disso e não tem as tradições que eu vi. E o que não está divulgadamente errado. Com Deus, peguei a situação. Por isso é que a galera é muito difícil. Tchau. Calabria. 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 Eu gostei dessa personagem A Paixonite aqui e a Paixonite lá atrás Meu Deus do céu, elas vão disputar no basquete A Sakura é boa nos esportes, vamos ver Essa cara, essa cara desenhada, tava engraçado Eu Caraca Caraca Mano, essa cara com esse basse enorme aqui, não é basse, né? É mó legal, mano Caraca A Sakura e Infor, muito bem Agora, elas irão fazer diversas automacias Caraca Eu preciso forçar um pouco, só faça o que souber, para você qualquer tipo de automacias Tá, passei aqui, pessoal Ei, 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 tá? Só faltou, dá aquele giro maluco lá e abri os braços igual uma ginástica mesmo. Assim mesmo. Meu deus! Ai cara, que puta, legal esse episódio. Talvez minha personagem favorita já? Nossa, já pensou ela tá aí na janela, tipo... Prima. Você não fez nada mesmo, Sakura? Não. Sakura já tá pronta. Ah, eu já vou. Oh, meu pai fez um pedaço especial. Mas eu vou trazer um pouquinho pra você. Me espera aí, que saia aí não. Tchauzinho! Vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Lá, 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 lá. Hoje teremos mistério. E Gitu, você está aqui? Vem, deus, você está sozinho, por isso eu convitei Sakuya. Nossa, que delícia! A receita sua comida. Itadakimasu! Toma Por que ela quer ser forte, talvez? Eu não entendi a dublagem ali. E outra vez... Aquele é uma roupa chinesa, aquela... Aquele é uma roupa chinesa, aquela... Eu sabia que isso não ia acontecer. O que foi? Por que essa cara de sofrimento? Vamos! Temos que capturar essa cartacou! Quero ter um siasmado hoje! Eu acho que o jantar em sobrepesse de hoje foi demais pra ele! Entenda! Eu também posso sentir! Isso significa que a nitidade dessa menina vestida de maneira escala alfobética é... Como? O que é isso? 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 Ação! É, é uma carta, na verdade, eu achei que era a menina. É, comparado com vocês, ela tá igual. Justo, né? Ah, não começa. Como vocês pensaram, a luta está sendo promulgando um paninho forte para poder desafiar. Ai, 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 vai ser no final, eu subi em luta! E agora? A carta da luta está desafiando essa virralha. Ah, eu tô pronto pra lutar! Round 4, Fight! Nossa, ela é boa mesmo? Então, a pergunta não sabe uma coisa tão simples e está procurando a cerca de um bloco? Chorando é encontrar todas as cargas! Não brilho a extra! Não, não é igual! Não, não. I! Passou, OMG Boa, Dora Tcharam! 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 Mas ela não estava na água? Tcharam! 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 Tá tudo bem? Responde! Não se preocupe! Desculpa! Você quis me proteger! Não! Não chore em mim! Tcharam! E... Vai ficar... Vai entrar em modo Berserk! Tcharam! 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 Afentou o ombro dela? Tcharam! 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 Eu estava pensando em qual carta ela poderia usar. Eu estava pensando na carta espada. Mas é verdade. A carta poder. Tcharam! 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 Vai dar uma batulada nela? Tcharam! сво aan noo oh e deu uma baculada na cabeça dela Pronto, já que você gostou de voltar, agora você sabe, é só usar cartas. Foi maravilhosa, teve tudo a conseguir me lembrar da Tarta do Poder. Pelo menos, você sabe? Chora! Música 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 Talvez esse tenha sido o episódio mais de ação que teve até agora. Porque, pô, carta luta, né? Então foi a que mais teve ação e não foi nem por parte da Sakura. Foi inteligente isso de como se fizeram, não foi nem por parte da Sakura. Eu penso assim, se ela não existisse aqui na obra, provavelmente o Lee lutaria com ela. Mas colocaram a Mei-Li, acho que é Mei-Li o nome dela, pra lutar também. O que é interessante, aí a Carta do Poder foi utilizada da maneira correta, porque é um poder, né? Da força. E agora ela sabe lutar, porque ela tem a Carta Luta. Hum, interessante, gostei. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! Falou e até mais!